Quem acompanha o trabalho aí, estamos diretamente com o grande poeta dos motovós aí, já apareceu em vários programas de televisão, inclusive o Jô Soares é famoso, a Sissi... Vocês achavam que o Jô só levava Nego Pão? Se foderam! E aí, e os trabalhos, e os trabalhos, como que é? Os trabalhos pra esse ano 2015 aí, como que é? Carnaval? 2015 é o seguinte, eu tô esperando a boa vontade do Hermerson Brasso pra conformar o sambazinho em rede... Tem um cavaco aqui na sua mão aí, ó... Rapaz, mas eu só sei tocar a campainha, rapaz... É... E se for pé, se for blim-blom, desafio... Tamo junto, tamo junto... Obrigado, obrigado pela força aí, rapaziada... Rapaziada toda junto aí, eu que agradeço aí... Quem quiser acompanhar você no trabalho na internet, qual que é o link aí, pode ir... Vai lá no Facebook, poeta dos motovós, Marcelo Verandes, vai ser muito bem-vindo... E eu agradeço mais uma vez aí o talento do Hermerson Brasso, emprestado aqui a nossa obra... Opa, tamo junto, valeu, valeu, Marcelo, tamo junto... Valeu... Valeu...